Música Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada Tá começando mais um vlog de notícias aqui no Cruiser, tipo o Freud Mas não é qualquer notícia, são notícias bizarras que o mundo inteiro deveria saber ou não E dessa vez eu tô aqui com um convidado presencial, o Medo B Boa noite Boa noite, que formal Ele tem um blog, fala um pouco do seu trabalho na internet Medo B é um blog que tenta mostrar o terror como diversão, ou não Enfim, entra e acesse em www.medob.com.br Muito bom, o link dele vai estar aqui na descrição, também no Twitter e outras redes sociais Então, vamos começar aqui o Notícias Bizarras, especial com o convidado Então vamos à primeira notícia do dia, que é sobre uma vampira da vida real Em que ela toma sangue de humano, de verdade, claro, uma vez por mês, a cada mês E ela descobriu isso com uns 15 anos de idade, quando ela deu o seu primeiro beijo no seu namorado E ela falou que foi instintivo, ela quis morder e o gosto, ela gostou muito do gosto, olha só E o mais interessante é que pra ela beber sangue, ela achou outras pessoas que tem o mesmo estilo dela Ou seja, os vampiros existem e ela já denunciou todos eles Uma coisa que eu achei interessante na pauta, eu gostei muito de verdade Que foi quando ela falou dos 15 anos dela, que ela mordeu o namorado Ela afirmou que ele nunca mais quis beijar ela Por que será? Por que será, né? Ela disse também que o sangue deixa ela com mais vida e mais forte Talvez seja isso que os vampiros façam ao invés de brilhar Uma planta carnívora que nasceu no Reino Unido come animais pequenos como uma ovelha A planta chega até 3 metros e é conhecida no Chile Então, eu acho bem engraçado isso que tava na pauta Que ela come animais pequenos como uma ovelha Então assim, depende, se você for que nem eu, qualquer coisa é grande Uma ovelha é gigante Agora se você for a Rafinha Bastos, a ovelha é pequena Você pode salvar, você pode salvar Mas a planta só tem 3 metros A planta não tem 3 metros, ela come um jogador de basquete americano Exato, então um jogador de basquete americano que tem uns 2 metros Ou o Rafinha Bastos, a puta come ele e o bebê Dieter é um apresentador especialista em cobra E ele faz apresentações pra tirar o medo de cobra das pessoas E o interessante é que ele morreu picado por uma cobra Numa dessas apresentações Ele sofreu uma alergia rara a uma picada de uma víbora Você dá pra ver que o show é bem funcional Porque o objetivo é justamente não... que as pessoas não tenham medo As pessoas percam o medo E aí o cara morreu O cara morreu, só isso Medo pra quê? Medo pra quê? Medo pra quê? É, disseram que as pessoas estão totalmente não curadas dessa apresentação E nunca mais tem chance de se curar desse medo Bom, notícias rápidas agora Iraquiano assume comer escorpião todos os dias por ser viciado Ao cobrar aluguel, o dono descobre que uma idosa morava 6 meses com o cadáver do seu marido Casa Branca se pronuncia a respeito de segurança alienígena de Obama e não nega o caso Então é isso pessoal, notícias bizarras vai ficando por aqui Se você quiser mais convidados, pode deixar aqui nos comentários Dessa vez foi o MedoB, qual o seu blog mesmo? É medob.com.br Acessa lá, o link tá na descrição E o que você faz? Se você gostou do vídeo Dá like É aqui, eu já não sei mais onde é É, tudo aqui embaixo É blogueiro, né? Não sabe Mas você clica em gostei e também se inscreve aqui no canal e visitem o site do Medo Bom, os pesadelos Então tá bom Até o próximo vídeo e fui! Uma vampira de verdade Ela toma Você conhece a Gabi do blog da Gabi? Ela rouba a cena, você chama ela pra ver Ela é o sol Ela é o sol Sua Ai, eu brilho